Se você quiser andar comigo Eu ando com você Se você quiser dançar comigo Eu danço com você Pelas avenidas nas mãos Nossas vidas de mãos dadas Nossas mãos tão frias e ensoladas Minhas mãos tão frias Mas meu coração está num fogo adoidado Adoidado pro que der e vier Se você quiser a gente conta Um long play, um long play Se você quiser a gente dança A gente canta, a gente play Se você quiser meu coração Se você quiser eu fico contente Se a gente tiver, se a gente tiver Se a gente tiver alguma coisa pra curtir Meu coração é uma manga verde É uma rede que balança É uma dança, é uma trança É uma trança Dentro de mim A minha veia percorre um longo caminho É uma teia e meu sangue é um vinho Se você quiser meu sangue Dou ele todo pra você Se você quiser cear comigo Eu seio com você Meu coração é uma manga verde Pulsando e botando fiato nos dentes Meu coração é uma manga verde Pulsando e botando fiato nos dentes De quem me quiser, de quem me quiser De quem me quiser Meu coração é uma manga Meu coração é uma manga Meu coração é uma manga